Jorge, isso é conversa furada. Eu uso preservativo e nunca tive problema com isso. O Antônio tá ficando é véio. Desde que eu passei a usar preservativo, nunca mais tive esquentamento. E olha que eu vivia tendo. Lá no posto de saúde, tem um doutor que ensina até a colocar. Ainda dá preservativo de graça. Se tu quiser, te levo lá. É importante lembrar que HIV não se transmite por abraços, aperto de mãos, ao sentar no mesmo banco ou usar o mesmo sanitário que uma pessoa que viva com HIV AIDS, compartilhamento de copos e talheres, troca de carícias e muito raramente através do beijo na boca. Devemos nos preocupar com relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de objetos que causem ferimentos e transfusões sanguíneas fora de ambientes hospitalares. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.